Rocinha de milho que eu tenho, com a chuva fico viçosa, Caiana tá moendo no engenho, no rancho a morena formosa. Não quero saber de grandeza, na roça é que tem beleza, Viola, sanfona e violão, e o verso que eu tiro do meu coração. Viola, sanfona e violão, e o verso que eu tiro do meu coração. O carro de boita na estrada, com cinco juntas coelhidas, A fama dessa boiada, é o que me alegra na vida. Não quero saber de grandeza, na roça é que tem beleza, Viola, sanfona e violão, e o verso que eu tiro do meu coração. Viola, sanfona e violão, e o verso que eu tiro do meu coração. São horas tristes, quando eu bem me lembro, De eu te amar, e não poder te ver. Triste a lembrança, quando foste embora, Meu peito chora, longe de você. São tanta lágrima, que eu por ti derramo, Só do teu nome, não posso esquecer. Amém.